Sejam bem-vindos ao canal Washington Lisboa. Se inscreva e deixe seu like. Bomba! Cantor latino pode ser preso a qualquer momento. Justiça determina a prisão de latino. Por não pagar pensão alimentícia, agentes já estão à procura do cantor latino, que teve a prisão determinada pela juíza Cristiane de Sáberbat, no último dia 19, por estar há 12 meses sem pagar a pensão alimentícia de seu filho Mateus, de apenas 5 anos. Não é a primeira vez que latino tem problemas na justiça em função de deixar de pagar pensão para algum de seus 9 filhos. A pena prevista para este crime é de até 3 meses de prisão, em regime fechado. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e volte sempre ao canal Washington Lisboa. Grande beijo e um forte abraço. Fui.